Dê o clique. Eduardo tem 11 anos e Maria 3. Eles são irmãos e moram na cidade de Mari. Beijo pra Juca, essa bonitona aí que soprou mais uma velhinha. Ela mora em Fagundes, na cidade de Lucena. David é o irmão mais novo da Lívia, que mandou dizer que ele comemorou um ano e dois meses de vida. Quem aguenta essas bochechas? Maria Júlia é a filha da Karina e do Diego lá dos bancários. E a vovó Márcia tá morrendo de saudades dessa fofura. Beijo pra Rosivânia e pro Tiago, mãe e filho que estão na foto. E também pro Anderson, que completa essa família. Dorinha tá toda protegida de máscara? Ela mora em Tiberi. Felicidades para Débora, sobrinha da Cristina, que comemorou 13 aninhos de vida. Quem também comemorou nova idade foi o Joa Ferson, lá de Mamanguape. Parabéns! Milena e Miguel são de São Miguel de Itaipu. Só amor! E por falar em amor, olha só esse casal. Seu Valdemar e Dona Carmen, que moram em Santa Rita. Quem mandou esse registro pra gente foi a neta deles, a Luzinete. Olha, e você também pode ver sua foto aqui no quadro Seu Clique. Só não esquece, minha gente. Manda o nome. Manda quem tá na foto. Manda onde foi tirado, que eu fico me humilhando, gente. Qual o nome, qual a idade, qual o bairro. Aí você manda tudo lá, que eu invento um textinho todo lindo. E você aparece, né, aqui no Seu Clique, que é esse quadro todo especial. Que todo mundo ama. Agora...